No próximo episódio de Veterinários de Todo-Terreno, continuamos a saga dos nossos veterinários pelo Parque de Natureza de Noudar. Hoje as gravações são à noite num cercado de reprodução de coelhos bravos, com a equipa do veterinário responsável pelo projeto, Nuno Santos. Depois de armadilharem o local e recolherem os orlhudos, o desafio do Dr. Zé será recolher várias amostras dos animais que são essenciais no acompanhamento sanitário e demográfico da população. No Douro, o Frederico voltou para fazer os exames pré-cirúrgicos. Como está tudo bem com o nosso cocker, a Dra. Bebiana já se juntou à Dra. Renata e ambas irão operar o Fred numa cirurgia 2 em 1. Em Aroca, a Dra. Inês castra o flash, um Yorkshire com 7 meses numa cirurgia rotineira, mas que é bastante importante para a saúde e comportamento canino. Estas e outras histórias para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Obrigado. Obrigado.